Nossa, o cara fechou nóis, meu. Olha que safado, hein. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Opa, o engenheiro já tá mandando a boa aí, não pode deixar o cara na mão, né, galera. Então, sejam todos bem-vindos aí ao game de Fórmula 1 22 aqui no canal André de Games. Game um pouquinho diferente aí pro público do canal, né, que tá acostumado mais com American Truck e Euro Truck. Mas eu pretendo aí trazer uns joguinhos de corrida também aqui e mesclar agora com as gameplay aí de Euro Truck e American Truck. Espero que vocês curtam aí essa gameplay de Fórmula 1. Aqui também na mesma visão, né, que a gente joga o ATS e o ETS 2. O board, primeira pessoa aqui, né. Vamos ver o que vai dar essa corrida, né, galera. Primeiro é a gameplay de Fórmula 1 pro canal. Bora pra corrida aqui em Spa. Primeiro é o desafio, a largada já, né. Provavelmente já vai perder posições. Opa, a gente tá fazendo bem fechadinha aqui pra não atrapalhar a galera. Nossa, já perdi 4 posições. Caí meu pra quinta, galera. Vamos ver se a gente já consegue recuperar, hein. Eita, aqui é a pé em marcha, mas é complicado fazer a traçada ali. Estamos aqui a bordo da Red Bull do Verstappen. É o qual é o campeão, né. Espero que ele não assista esse vídeo. Senão ele vai dar dislike, né, galera. Vai falar quem que esse bração aí tá pilotando o meu carro, né. Mas a gente vai se aprimorar ao longo do ano, certeza. Pra cima. Eita. Cadê uma beliscada de uma zebra interna? Perdemos o traçado. Vamos buscar. Vou ativar aqui Nossa carga de bateria. Vou dar uma potência a mais nessa retona. Acho que essa aqui é a segunda maior reta ou a primeira, né. Tem a retona lá dos blocos, a descida, né. Por enquanto estamos vivos na corrida. Volta mais rápida do George Russell. Meu Deus, quase que eu passo o ponto de frenar. Essa daqui também é uma reta boa. Aqui é pé embaixo até... Até lá no final da reta. Tudo tá aí embaixo. Quando eu tipar o DRS aqui, ó, na próxima volta, a gente vai conseguir fazer mais ultrapassagem, hein. Nossa, o cara fechou, nóis, meu. Olha que safado, hein. A gente ia passar por dentro ali, ele deu uma jogadinha e fechou a porta. Malandragem, hein. Será que é o Leclerc? Ativar o DRS não vai ter pra ele, não. A gente já carregando a bateria aqui, cortar um pouquinho. Pelo menos como conseguindo acompanhar a galera, hein. Agora eu já posso soltar um pouquinho aqui da bateria. Uma reta boa pra usar. Vou soltar um pouco agora. A gente tá no vácuo. Eita! Pois estamos nele, hein. Vocês estão vendo uma peça aqui, ó. É o meu braço do microfone. Não achei nenhuma posição boa pra colocar ele. Quando eu coloco ele na opção normal aqui que eu gravo, eu não tava conseguindo virar o volante direito. O braço tava pegando nele. Eita! Treme tudo, galera. Aquela subidinha ali. O carro vai pulando. A DRS ativou. Ó, a gente tá com duas luzinhas aqui e tá ativa. E vão ver que quando eu tiver liberado, vai acender uma luz verde. E quando eu acionar, ficam duas verdes. A seis aqui no canto. Vamos focar na ultrapassagem agora. Até agora só perdemos a posição, né? E aí Tô já tendo a DRS aqui, né? Acho que nessa reta não tem. Meu Deus, acho que passamos o Lefler aqui, hein. Passamos o Lefler aqui na força. Muito bom, uma posição à frente. Vambora. Meu Deus, quase que eu travo a vaga ali. Agora deixa eu ativar já, pra não perder o próximo DRS. Se eu ficar um segundo atrás, eu perigo com a DRS. Vou ativar a bateria aqui, e já pegar o DRS aqui, ó. E aí eu vou dar uma colada nos três primeiros, hein. Vou ter o foco aqui, e a gente pega um pouco aqui, pelo menos, né? Margamos na torre, agora tá dando um prejuízo. Bora entrar pra dentro. Tem um pouquinho de bateria ali, ó. Foi suficiente pra ultrapassar, hein. A câmera não pode, galera. Não ter o foco, pra cima. Última volta. Vamos gastar a bateria, então. Batendo no pódio, né? Mas dá pra melhorar. Vamos pra cima. Galera, já vai deixando like, hein, galera. O pódio já vale like, hein. Tudo bem aí que eu dou umas... Erradas, né? Umas navalhadas aqui. Mas até no American Truck, eu sou braçal, né, então. Eu acho que eu tô melhor do que eu imaginava aqui, né, na corridinha de spa. Caramba, os primeiros ali, tá andando forte demais. Tá difícil colar nele, gente. Vou ter que gastar a bateria agora. Tem que gastar a última reta. Tem pouca energia, não vai dar pra ultrapassar, não. Vamos ver. Lá no finalzinho, a última curva. Dá pra dividir a curva. Não dá, não. Ali seria arriscado demais. Tá bom, pegamos o pódio, galera. Pode, tá bom. Aproveite a borracha e traga o carro pra casa. Perdemos duas posições, mas tá bom, né? É o outro dia, a Leclerc. Galera, quem curtiu aí, já deixa o like. Tamo junto e... Até o próximo vídeo. Vamos ver só quem ganhou, né, galera? Vamos ver quem ganhou. Um pódio aí com três monitores aí. Leclerc, ó. Ganhou. Quem foi o segundo? O Hamilton. Foi o Hamilton ou o Bottas? Não sei o número do carro do Hamilton, pô. Vamos ver o pódio. Ah, não. Foi o Russell. Bottas não é mais a Mercedes, é o George Russell, pô. Leclerc, Russell e a gente ali, ó. Verstappen, terceiro. Tá bom. Pelo menos saímos na foto, né, galera? Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Tamo junto e... Falou!